O encontro profético dessa noite, apressa-te, ó Deus, em julgar a minha causa. No final desse vídeo estarei orando com você e por você. Amém? Salmo 70, para que Deus venha apressar e julgar a sua causa. O Senhor colocou no meu coração, né, esse propósito. Hoje eu vou estar orando com aliança. Se você tiver com aliança aí, pega o aliança, tá bom? Hoje eu vou orar com aliança. Se não tiver uma aliança, pega o anel. Hoje eu vou estar orando para que Deus venha quebrar, quebrar. Quebrar uma marra na vida sentimental. Aliança significa comprometimento, né, compromisso. E tem muitas alianças quebradas, que eu já quero profetizar. Alianças serão restauradas para a glória de Deus. Porque tudo pode ser mudado? É pela força da oração. E juntos nós somos mais fortes. O que o inimigo fez para atrapalhar é o que o inimigo fez para amarrar. O Filho de Deus, Jesus Cristo, desce hoje. Para quê? Para quebrar as obras das trevas. Você pode compartilhar comigo essa live aí. Compartilha aí com mais cinco pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, vai ter gente que vai postar foto assim, ó. Ó como é que vai postar foto. Olha, ó, ó. Vai postar foto assim, com sorriso de canto a canto. Sabe aquele sorriso que o inimigo tirou? Sabe aquele sorriso que o inimigo, né? O inimigo foi lá e frustrou. Pois é. Se é plano de Deus, volta, tá bom? Se é plano de Deus para a tua vida, se é bênção de Deus para a sua vida, vai voltar. Vai voltar. Alguém vai cair em si. O Senhor fala no meu coração, filha, fala que alguém vai cair em si. Vai cair em si e vai voltar. Vai voltar na decisão que tomou. Vai voltar na palavra. Alguém vai cair em si e vai voltar na decisão. E vai voltar atrás e vai lembrar. Você acha o quê? O que é que os filhos das trevas aprontam, não é verdade? É, tem muitas pessoas que caiu. Caiu na lábia, né? Caiu na lábia da penina. Caiu na lábia de influências malignas, né? Através de amigos, de amizades. E o inimigo foi lá, ó. Fez a cabeça e afastou e tirou. Olha aqui pra mim. O que você não pode é tentar se curar, prender aquilo que não quer. Não quer ficar do teu lado. Sabe? Tem pessoas que vêm aqui exatamente para ouvir Deus falar. Pare de estar mendigando carinho, mendigando amor. Querer trazer de todas as formas, sabe? Tem gente que já está, meu Deus do céu, já está insuportável. Não quero ser insuportável na vida de ninguém, tá? Porque tem coisa que, para tu dar um tempo determinado. Ah, é porque eu não consigo viver sem a pessoa. Aí fica lá, mandando mensagem. Olha aqui para mim. Tem alveja que não vai gostar. Mas Deus é para ele, disciplina que ele ama, viu? Eu vou ter que pegar o cajado aqui de pastora, tá? Dá um tempo para quem não tem tempo para você. Se valoriza. Você acha que ninguém gosta de ver o outro se rastejando, sabe? Mendigando amor e carinho. Você. Você é uma joia rara. Mas é você. É você que tem que se dar o valor. É você que tem que mostrar para a pessoa que você não é qualquer um, que você não é qualquer uma, não. Você não é uma bijuteria que alguém encontra em qualquer esquina, tá entendendo? Você é uma joia rara. Você é precioso. Você é preciosa. Mas sabe? Tem pessoas que estão viciadas a te tratar mal. Sabe por quê? Eu tenho que falar a verdade para você. É você mesmo que está colocando o costume. A pessoa pisa, maltrata, xinga e você corre atrás. Eu não consigo viver sem a pessoa. Olha aqui para mim, meu querido. Você não consegue viver sem oxigênio. E nós vamos orar para que Deus venha da vida. Aleluia, não é verdade? Você não consegue viver se você não se alimentar. E quantas pessoas estão aí? Eu não vou mais comer. Eu não vou mais me arrumar. E você acha que você fazendo isso, você vai conquistar o amor das pessoas. Quem é que gosta de olhar para uma pessoa desarrumada? Pois é. Manda esse vídeo para aquela minha que está lá na deprê, naquele quarto com cabelo, misericórdia. Arrumado de dia e de noite. É desse jeito. Não se arruma mais. Não se perfuma mais. Por quê? Ah, porque ficava bonita para a pessoa. Olha aqui para mim. Você tem que se arrumar para você. Eu já falei. Uma pessoa bonita é aquela que tem uma alma bonita. Não é verdade? Aí tem pessoa que qualquer coisinha, né? Está destruindo o templo. Olha aqui para mim. Você é templo morada do Espírito Santo. Então seja uma pessoa responsável. Se cuide. Se ame. Se valoriza. Ah, eu não vou me arrumar. Não é para os outros, não. Eu vou me arrumar porque eu me amo. Eu sou uma coisa linda. O senhor me chama até de joia rara. Preciosidade. Está entendendo? Pois é. Penda da pessoa, né? Que não te valorizou. Boba foi a pessoa que te largou. Boba é a pessoa que não está vendo isso. Mas é você. É você que tem que acordar hoje. E largar. Não tenha medo de perder. Sabe por quê? Porque se você tiver medo de perder, você não vai ganhar nunca. Prova isso na Bíblia? Prova. O pai te ama tanto que te trouxe aqui. Você não caiu aqui de paraquedas. Eu não trago uma mensagem minha. Mas uma mensagem endereçada. Como essa é endereçada? Você acha o quê? Que hoje está fazendo o quê? É claro. É claro que para Deus me dá. Uma inspiração divina debaixo dos dons espirituais. Eu tenho que estar na torre. Eu tenho que estar conectada com o céu. Eu não trago uma palavra. Aleluia. A palavra que eu quero. É a conexão com o céu que faz o Senhor me dar a palavra. Que tem muitas pessoas passando por isso. Pessoas que estão com a autoestima lá embaixo. Com complexos de inferioridade. É. Foram abandonadas. Desprezadas. Olha a palavra que o pai trouxe aqui para compartilhar com você. Jesus continuou. Livro de Lucas capítulo 15. E o versículo de número 11. Diz assim. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai. Pai. Quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo. O filho mais novo reuniu tudo o que tinha. E foi para uma região distante. E lá despeçou seus bens. Vivendo irresponsavelmente. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Né. Que o filho. O homem tinha dois filhos. E um dos filhos disse para o pai. Pai. Me dá parte da herança. E a Bíblia diz que o pai fez o que? Repartiu e não segurou. Você achou mesmo? Que o pai fica com a coleirinha. Ô velha. Você não vai para onde você quer não. O pai largou. O pai largou. Porque o pai não quer. Ninguém é obrigado. Pare de querer. Que as pessoas fiquem. Sejam obrigadas a te atender. A ficar do teu lado. Não. Não aceite isso. Para de ficar restrejando. Por favor. Não me deixa. Por favor. Fala comigo. Isso é humilhante. O pai largou. O pai deixou. Tem gente que só aprende quando quebra a cara. Tem gente que só dá valor. Depois que perde. E você vai ser essa pessoa. Que a partir de hoje. Não vai mais chorar. A partir de hoje. Não vai mais correr atrás. A partir de hoje. Vai dar um tempo. Para quem não tem tempo. Para você. A partir de hoje. Vai se valorizar um pouco mais. A partir de hoje. Vai se cuidar. Pare. De estar investindo tanto. Em pessoas. Quando você. Essa pessoa está precisando de cuidado. Cuidado. Por favor. Não se machuque mais. Eu estou toda arrepiada aqui. Porque quando você procura pessoas. Sabe. Que. 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 Que olha para você. E. 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 Sabe. Já. 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 Tem tudo o que quer. Menos você. Tem tempo para todo mundo. Menos para você. Quando você procura. Aquela pessoa te trata mal. Sabe o que acontece? Palavras. É igual espada. Corta. Você tem um coração. Um coração. Cuide dele. A Bíblia diz sobre tudo o que nós devemos guardar. Guardemos o nosso coração. E se é de Deus para a tua vida. Se é bênção para a tua vida. Ei. A lei do retorno está vindo aí. A fatura chega. E o que é teu. E a bênção de Deus vai chegar. Vai chegar. Ei. A Bíblia diz que aquele homem. Pegou aqueles bens. Né. Pegou aquele dinheiro. E ele tinha tudo na casa do pai. Mas ele não estava conformado. Ele queria ir para o mundo. Está entendendo? Queria ir para o mundo. E ele foi para o mundo. Ele foi para distante. Distante de quem? Daquele que tratou bem. Distante de quem? Daquele que deu a mão. Distante de quem? Daquele que deu uma herança. Quem já viu? Quem já viu o pai da herança enquanto ele está vivo? Olha só. Toma. Não tinha obrigação não. Tem gente que é ingrato mesmo. Tem tudo. Você faz tudo. E a pessoa não está satisfeita. Não está satisfeita. Deixa aí. Larga. Solta. Desapega. Para. Para. Para estar aí. Que assim. Né. Meu Deus do céu. Ara. Ara. Suriandara. Iastébia. Eita. Pai está aí. Não. Não fica aí agindo pela emoção. Não. É pela razão. Você precisa. Você precisa estar em paz. Você precisa. Aleluia. Você precisa se controlar um pouco mais. E não aceitar menos do que você merece. Não aceitar menos. Nada forçado presta. Está me ouvindo. Pessoa linda. Nada forçado presta. Não presta. Se alguém está te largando. Não está te valorizando. Se valoriza você. Se respeite. Se ame. Se cuide. Você não caiu aqui nesse vídeo de paraquedas não. O Espírito Santo conhece seu coração. E te trouxe aqui. Para dizer. Acorda. Tem gente que tem que cair em si. E você não vai mais segurar. Pessoas que não são atraídas a você. Você não vai mais mendigar carinho. Não vai mais mendigar afeto. Porque tem pessoas viciadas. Enquanto mais você rasteja. Você corre atrás. Você se humilha. Mas a pessoa te pisa. Tem pessoas aproveitadoras. Você ajuda. Faz de tudo. Mas a pessoa não te valoriza. Então deixa aí. Deixa aí. Aleluia. O tempo vai mostrar. Vai mostrar. As escolhas que a pessoa fez. A pessoa vai. Desperdiça tudo. Com quem? Com prostituta. Como é que a pessoa troca o pai? Troca a casa do pai? Porque pelas coisas do mundo. Tem gente que quer. Que quer muitas. Você não faz parte desse arém não. Você não faz parte desse arém. Aleluia. Tinha tudo na casa do pai. Né? Mas o dinheiro. Às vezes. Tem gente que. Meu Deus. Ela não aguenta dinheiro não. Não aguenta a pressão. Aí vai lá atrás de muita. Quebra a cara. Quebrou a cara. A Bíblia diz que ele viveu irresponsavelmente. Tem muitos irresponsáveis. Né? Que tá se destruindo. Se destruindo. Destruindo a vida. A vida familiar. A vida sentimental. A vida espiritual. Porque essa palavra só não é aplicada. Pra vida sentimental não. Mas a vida espiritual. Quantas pessoas. Quantas pessoas trocaram a casa do pai. Pelo mundo. As propostas do inimigo. Todo dia o pecado vem chamar. No WhatsApp. Vem chamar. No contatinho. E as pessoas estão iludidas. Caem na proposta do adversário. A Bíblia diz que ele cai. Ele vai. Ele tomou uma decisão errada. Ele tomou uma decisão de sair. E ele se deu mal. A ponto de comer bolotas de porco. Foi o trabalho que ele arrumou. Quando perdeu tudo. Tem gente que tem que perder. Pra poder valorizar. Tá entendendo? Tem gente que tem que perder. Pra cair na real. Pra cair sim. A Bíblia diz que ele perdeu. E quando ele perdeu tudo. O que foi que aconteceu? Perdeu amigos. Já não tava com aquela bola toda. Tá entendendo? Mas o pai estava lá. Tem pessoas aqui. Tem pessoas aqui. Que perdeu. Pessoas que se foram. Não valorizou o teu sentimento. O teu amor. Mas o Senhor me trouxe pra dizer que tem gente que tá caindo em si. Tá caindo em si. E tem gente que tá aqui que vai cair em si. Vai dar valor. Vai dar valor pra quem? Pra quem te apoiou. Pra quem te ajudou. Vai dar valor ao pai. Ao pai que nunca te esqueceu. O pai que nunca te deixou. Aleluia. O Senhor me trouxe aqui pra dizer que alianças. Alianças serão restauradas. Famílias serão restauradas. Era a vassúria. Tô toda arrepiada aqui. Existe um pai que nunca desiste. Quem ama não desiste. Não desiste. Ainda que esteja longe. Tá intercedendo. Tá intercedendo. E a nossa oração vai fazer alguém cair em si. A nossa oração vai trazer pessoas distante. Tá distante. Mas o nosso Deus é o Deus de longe e Deus de perto. O nosso Deus é o Deus que tá trabalhando. Tem pessoas que não tá desistindo de pessoas. Senhor, tá no mundo. Senhor, tá na casa da penina. Olha essa aliança aqui, Senhor. A aliança tá quebrada. Ficou pela metade. Aleluia. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai quebrar esse mal. E vai ter pessoas voltando pra casa. Voltando pra teus braços. Voltando pra mulher. Voltando pra família. Sabe? Família projete Deus. E é por isso que o inimigo usa, né? As peninas da vida. As de Isabel da vida, né? Seduz e leva. Seduz e leva. Como tem pessoas também. Aleluia. Que o mundo seduziu e saiu da casa do Pai. Saiu da casa do Pai. Mas tá sabendo que fez uma escolha errada. E nunca é tarde pra voltar. Nunca é tarde pra voltar. A Bíblia diz que ele caído em si. Depois que tava o quê? Depois que tava comendo. Aquela comida, né? Resto de comida. Comida que era dada pros poucos. Olha aqui pra mim. Você... Eu vou entregar, Jesus. Eu vou entregar, Jesus. Eu vou entregar. Era a bachúria. Esse canal é do céu. O que Deus manda falar, eu falo. A conexão aqui é topada com o céu. Deus te chama de ovelha. E não de porco. Pra viver na lama. O Senhor hoje tá tirando pessoas do lamaçal do pecado. O Senhor está tirando hoje. Oh, aleluia. Eita, nomes que foram colocados. Eita, na lama. Na vergonha. Na porcaria. Oh, aleluia. Como assim? Na sujeira. Na imundice. Foi isso que o diabo fez. Iludiu. Pra jogar na lama. Pra trazer desorra. Mas o pai é aquele que tira. Dá um banho de misericórdia. Araia, suria. Ele tava comendo que não prestava. Tá entendendo? Você acha bem que Deus tem o que não presta pra você? Se quiser de me ouvir, você comerá o melhor desta terra. Deus sempre tem pra os seus filhos o melhor. Mas se você quiser e você ouvir, é que você vai comer o melhor. A Bíblia diz que ele caiu em si. Quando ele viu que ele tava no lamaçal. Quando ele viu que perdeu tudo, aí ele começou a dar valor. Eu quero trazer a minha memória o que me dá esperança. Ele começou a dar valor. E ele caiu em si. Ele mesmo. Tá entendendo? O pior cego é aquele que não quer ver. Deus me trouxe aqui pra dizer. Meu filho, minha filha. Caiu em si, onde quer que você esteja. Veja o lugar onde você está. Veja o que foi que o inimigo, o que o inimigo te fez. A proposta que o inimigo te propôs. Onde foi que te levou? Onde é que você está? Eu tô te procurando. Escuto vozes de mãe clamando. Esposas clamando, Senhor. Foi. Tá lá, Senhor. Tá lá na casa da imundícia. Tá lá no pecado. Mas eu estou aqui intercedendo porque eu creio. Eu creio na reconciliação. Eu creio. Eu creio que o Senhor vai salvar, vai libertar, vai transformar. Eu creio que o Senhor vem pra salvar aquilo que estava pedido. Eu creio que o Senhor vai buscar, que o Senhor vai salvar. Eu creio que o Senhor vai libertar a minha oração. A minha oração vai fazer alguém enxergar. Alguém vai cair em si, Senhor. Vai voltar pelo caminho. Porque pegou o caminho e tortuar. Tortuosos. Pegou uma rota errada e quebrou a cara. Nunca é tarde pra você mesmo analisar suas escolhas e tomar uma decisão. A decisão, eu vou voltar. Eu vou voltar. Deus sabe por que você tá aqui. Eu vou voltar. Talvez você tá no mesmo lugar. Mas o teu pensamento não é como era antes, tá entendendo? Não é aquele pensamento purificado. Você perdeu a sua visão. A sua visão não é mais aquela visão purificada. O Deus te chama de noiva. Mas a noiva tem que se purificar. Tem que se lavar. Tem que abandonar. Abandona hoje o quê? Abandona hoje aquilo que suja as tuas vestes. Abandona hoje aquilo que torna o teu olhar. O teu... Alá e Astúria. O que faz você perder a tua pureza no teu olhar? No teu falar? No teu ouvir? Eu tô abandonando. Sabe por quê? Sabe o que faz separação de mim? Deus. O que faz separação de mim? Deus. É o pecado. Eu posso tá até no pecado até hoje. Mas eu sei o que Deus tá falando comigo. Eu entendo. Ei! Não fica aí desapercebido. Desapercebendo. O que Deus tá falando com você. Tá falando com você. Não saia daqui não. Porque tem gente, aleluia, que nunca sai. Nunca sai. Nunca sai da lama. Nunca sai da humilhação. Por quê? Se acostumou com o pecado. O inimigo colocou o nome na lama. Colocou na porcaria. O inimigo quer te sujar. Mas você tem que cair em si. Dizer hoje não. A partir de hoje eu não vou mais cair no mesmo erro. A partir de hoje eu não vou mais pecar. A partir de hoje eu vou me levantar. A partir de hoje eu vou sair. Eu tô toda arrepiada aqui. Eu vou sair do meio da imundícia. Eu vou sair. As más conversações corrompam os bons costumes. Eu vou deixar a amizade que me coloca pra trás. Pessoas que vêm pra me distanciar da presença de Deus. Eu não quero nada que me distancie da presença de Deus. Eu não quero amizade. Eu não quero trabalho. Do que adianta o homem ganhar? O mundo inteiro e perder a salvação. Tem gente que ir por causa de dinheiro. Olha lá. E as técnicas. Não dorme. Não tem uma noite de sono reparador. Sabe por quê? Deus concede um sono reparador para os seus amados. Os seus escolhidos. E pra eu. Olha lá. Pra Shébia. Pra eu fazer isso com a minha aliança. Olha só. Olha só. Tem aliança que tá suja. Tá suja. Tá suja. O que é? Isso é o inimigo que vem sujar a tua aliança. Eu tenho que polir hoje essa aliança. Eu tenho uma aliança com Cristo. Eu tenho uma aliança com alguém. E eu sei que o inimigo foi lá e sujou. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que polir essa aliança? Eu tenho que tirar. Hoje é o dia que o Senhor me trouxe aqui pra dizer. Tá na hora de você, ó. Colocar água. Se banhar. Se banhar. E dizer. Eu vou me separar de tudo aquilo que tá me distanciando. Tá me distanciando da presença de Deus. Tá me distanciando de pessoas que eu amo. Que eu amo. Halá e astúria. Ele caiu em si. Se a partir de hoje eu tô saindo. A partir de hoje eu tô saindo. A partir de hoje. Tchau, porcos. Porcos. Não, não. Esse daí não é minha amizade, não. Pessoas que vivem na lama. Não. Eu vou sair a partir de hoje. Eu tô saindo da lama. Coloca nos comentários. A partir de hoje eu tô saindo da lama. Estou saindo da lama. Aleluia. Ele decidiu. Ele decidiu. E a Bíblia vai nos dizer. Oh, aleluia. Que quando ele caiu em si. Ele disse. Quanto dos trabalhadores do meu pai. É. Dos empregados. Come, né. Não essa comida aí. Que tão me oferecendo. Mas. Eu tô aqui morrendo de fome. E é isso que tem pra mim. É isso que o inimigo tem pra você. Halá e astúria. A Bíblia diz que ela diz assim. Eu. Me porei a caminho. E voltarei para o meu pai. E você. Pai. Eu pequei. Eu não sou mais digno. Você é chamado teu filho. Eu vou me pôr no caminho hoje. Aleluia. Somos nós. Que temos que nos pôr no caminho. No caminho. Jesus é o caminho. A verdade. E a vida. Você nunca vai dar certo. No caminho errado. Deus não tem caminho tortuoso pra você. Deus não tem. Aleluia. Deus não tem lama pra você. Deus não quer que você tenha uma vida. Atolado do pecado. No lamaçal do pecado. E é você que tem que se sair. Deus viu que ninguém não tá vendo. Aquele homem tava sozinho lá. No meio dos porcos. Mas ele disse. Eu vou me pôr no caminho novamente. Caiu. Se levanta. Se levanta. Levanta. Eu vou me pôr no caminho. E eu vou voltar pra casa do pai. E vou dizer que eu pequei. Eu pequei. Temos que se reconhecer. Quanta gente. Quantas pessoas por causa do orgulho. Do orgulho. Tá sabendo, né? Que a mulher era uma varoa valorosa. Depois, né? Depois que perdeu tudo. Com a amante. Com o Penino. Com o Jezabel. Agora tá sabendo. Tá dando valor, né? A Mélia que era mulher de verdade. Os filhos estão lá sentindo saudade. E por causa do orgulho. Não volta atrás da palavra. Deus trouxe você aqui pra falar com você. Para de orgulho. Reconheça que você errou. Reconheça. Que você se desviou dos caminhos do Senhor. Volta pra casa do pai. Ah, mas como é que eu vou voltar? Que cara eu vou voltar? Você vai voltar com essa cara que você tem aí mesmo. Reconheça mesmo. Reconhecer. Reconhecer pra Deus. Reconhecer pra pessoas. Pedir perdão. Aleluia. A Bíblia diz que se eu vou voltar e vou pedir perdão. E ele a seguir se levantou e foi. Ele tomou uma decisão na vida. Tem gente que quer ver a vida mudar. Mas não quer tomar a decisão que vai mudar a sua vida. É forte. Você quer ver a sua vida mudar. Mas não quer tomar a decisão que vai mudar a sua vida. E a decisão que vai mudar a sua vida. É você se apartando. É você renunciando proposta. É você saindo e é você se colocando no caminho certo. Certo. Você sabe que Deus está falando com você, né? E ele se colocou no caminho e foi. Quer a mudança na vida? Então se coloca no caminho hoje. Se levanta. É. E vai. E vai. A Bíblia diz que ainda de longe. Seu pai o viu. O pai já estava esperando. O pai já estava esperando. O pai sabia que ele ia voltar. O pai sabia que ele ia voltar. O pai viu de longe. O pai nunca deixou você. Tem pessoa que te ama verdadeiramente. Que está te esperando. Estou toda arrepiada. E esse vídeo vai tocar corações. Esse vídeo vai fazer pessoas caírem em si. E se colocar no caminho novamente. Caiu, mas não vai ficar. O inimigo está passando assim na cara. Está vendo aí? Você perdeu. Olha como é que está você. Ei. O pai não te julga. O pai não tem nada para passar. Você na sua cara. Eu estou sentindo cheio de vela aqui. Meu Deus. Nem comecei a orar. Estou sentindo cheio de vela. Oh. Aleluia. Ele voltou. E o pai cheio de compaixão. Aleluia. Glória a Deus. Olha que linda a palavra, meu pai. Ele disse. Pai. O pai correu. Abraçou e beijou. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Aquele abraço esperado. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele beijo que você está sentindo. Saudade. Dessa pessoa que pegou um caminho tortuoso por aí. Que tomou uma decisão errada na vida. O pai correu e mesmo ele sujo. O pai beijou. O pai abraçou. Eita, meu Deus do céu. E ele já veio dizer. Pai, eu pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Eu reconheço que errei. Eu reconheço que pequei. Mas eu estou voltando. Eu estou... Eita, meu Deus do céu. É forte que Deus está falando aqui comigo. O maior pedido de perdão. É a mudança de comportamento. É a mudança de rota. Porque tem muita gente que está achando que foi convertido. Mas foi convencido. Convencido por alguém. Mas continua na lama. Hoje o pai. Lá pra xébia. Está chamando pessoas. Pessoas que se perderam dentro de casa. Pessoas que se perderam depois que saíram de casa. O Senhor está procurando. Está procurando. Está procurando. Através desse vídeo. É tempo de voltar pra casa. É tempo de se encontrar dentro da casa. Quantas pessoas estão dentro da casa, Senhor. Mas estão perdidas. O amor esfriou. Estão viciadas, atoladas no pecado. Ei. Não se prega mais sobre isso. É por isso que Deus não te trouxe aqui em vão. Sabe o que é que faz separação? Entre nós e Deus. Tem gente que não sente mais a presença de Deus. Por que que eu não me arrepio mais? Por que que eu estou... Alain e Astúria agora. Por que eu não choro mais da presença de Deus? Sabe por quê, meu querido? Minha querida. Sabe por quê? Porque mesmo a gente dentro da casa de Deus. Mas se a gente dá legalidade. A gente se distancia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não vai habitar em um templo imundo. Ah, é a basúria. O Espírito Santo de Deus não vai... Eu sei. Eu sei que é duro. Mas eu tenho que te pregar a verdade. O Espírito Santo de Deus não vai usar, não vai habitar. Se o templo está sujo, é necessário se lavar. Analise o homem, a sua consciência. Deus não trouxe você aqui para passar nada na tua cara. Mas dizer para você que é tempo de tomar atitudes. Atitudes na sua vida que vai trazer uma mudança. Deus não quer te ver aí com a cabeça, sabe? Porque tem gente que está com a cabeça. Meu Deus do céu. Que a consciência é pesada. Você não fala. Mas Deus sabe. Não dá para esconder de Deus o que está acontecendo. Como é que Deus vai honrar? Como é que Deus vai honrar? Oh, aleluia. Glória a Deus. Como é que Deus vai te honrar? Você aí neste lugar... Eu vou entregar o que Deus está falando. Oh, aleluia. Oh, princesa do Senhor. Como é que Deus vai te honrar? A proposta do inimigo te leva para lugar. E o que você sabe? Que suja as tuas vestes. Suja as tuas vestes. Tira a tua dignidade. Era a bachulha. Deus não tem o passatempo para você. Deus não tem o momento para você. Deus não tem nada escondido para você, não. Deus tem honra para você e quer te honrar em público. Mas a partir de hoje você tem. Você tem que se comportar como a serva do Senhor. O servo do Senhor. Dizem, eu peguei, eu errei. Mas a partir de hoje eu vou me levantar. A partir de hoje eu vou me purificar. A partir de hoje eu vou largar. O que Deus está mandando é largar. Porque eu sinto Deus falando comigo cara a cara. Cara, todos nós temos algo. Algo que vem com proposta do inimigo para nos distanciar. É necessário, sabe fazer o que? Deletar contatinho. Porque tem pessoas que te tratam feito um contatinho. Você não é contatinho. Você é noiva do cordeiro. Não se comporte. Feito o que eu vou falar, Senhor? Não se comporte como amante. Meu Deus do céu, é forte. É muito forte. A Bíblia diz que quando ele diz que pecou. O pai nem perguntou nada para ele. Quando ele diz que pecou, o pai correu, beijou. Aleluia. Glória a Deus. Mas o pai disse aos seus servos, depressa. Depressa. Apressa-te, oh Deus. Apressa-te, oh Deus. Depressa. Depressa faz o quê? Oh, aleluia. Traga melhor roupa. Araba suriá. Traga melhor roupa. Invista nele. Traga. Traga. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Que através da tua decisão, tu vai receber o melhor de Deus. Traga. Invista na minha filha. Invista no meu filho. Oh, aleluia. Depressa, depressa. Deus tem pressa em te honrar. Deus tem pressa em te vestir de honra. Traga. Depressa. Depressa. Aleluia. Traga. É a melhor roupa. É a melhor roupa para você. Meu Deus do céu. E coloque. Coloque o quê? Oh, aleluia. Coloque um anel. Coloque um anel. Olha o anel. Olha o anel. Olha o anel. Coloque um anel no dedo. Coloque um anel no dedo. Coloque a depressa. Já está tudo preparado. O pai está te falando. Já está tudo pronto. Coloque um anel no dedo. Tem vestes de honra te esperando. Tem anel de honra para Deus selar. Aí está a volta. Coloque um calçado nos pés. Imagina quando aquele filho chegou. Não importa como você está. Venha do jeito que você está. Porque o pai já está te esperando. E o pai tem pressa em te entregar. E o pai tem pressa em tirar você dessa situação. Oh, aleluia. Coloque um anel no seu dedo. Coloque o calçado. Traga o novilho gordo. Traga o novilho gordo. Traga. Traga porque vai ter festa. Vai ter banquete. Aleluia. E vamos fazer uma festa. E nos alegrar. Porque se meu filho estava morto. E voltou à vida. Estava perdido. E foi achado. E começaram a festejar. Eu declaro pela fé e profetizo. Uma festa. Eu declaro pela fé e profetizo. Honras. Voltas. Pedido de perdão. De desculpa. Alguém vai se acertar na vida. Pessoas sairão. Saíram do amassal do pecado. Saíram da casa da penina. Da Jezabel. Onde esse vídeo chegar. O Espírito Santo de Deus. Que convence o homem do pecado. Vai convencer. Eu estou toda arrepiada. Que vai convencer. Pessoas tomarão decisões da vida. E o nome do Senhor. Vai ser glorificado. Neste casamento. Nesta libertação. O que é que Deus está falando para você hoje. Joga fora essa droga. Sai da prostituição. Para se comportar. Feito um contatinho. E pega as vestes de noiva. Que eu tenho hoje para você. O Senhor não quer ver você em frio na fé. Porque eu não sinto mais. Eita meu pai. Ladrões não oubam. Casas vazias. Tem pessoas que estão aqui. Me redava o Espírito Santo de Deus. Era cheia do poder. Pregava a palavra de Deus. Louvava. E pessoas eram curadas. Mas recebeu uma proposta do inimigo. E caiu. Caiu no pecado. Por quê? Porque se esfriou. A culpa não é da liderança. Não culpe a igreja. Não culpe ninguém. Pelas escolhas erradas que você fez. Na sua vida. É necessário eu reconhecer. Quantas pessoas. Eu escuto dizendo. Eu saí da igreja. Por causa de pastor. Por causa de fulano de tal. A irmãzinha do cara. Olha aqui para mim. Se tu é daquele que vai para a igreja. Oh aleluia. Saiu da igreja por causa de homem. Tu nunca entrou lá por causa de Jesus. Nunca. Acha defeito em todo mundo. Porque tem várias igrejas. Várias igrejas. Se coloca no caminho hoje. Se conserte na vida. E pare. Pare a partir de hoje. De estar colocando defeito. Está entendendo? Aleluia. Não existe igreja perfeita. Toda igreja tem seus problemas. Onde está o joio está o trigo. Está o trigo. Aleluia. Mas eu nunca posso me desviar. Eu nunca posso perder. O Espírito Santo de Deus. Por causa de pessoas. Eu estou lá por causa de Jesus. Eu estou para servir. E eu vou ter que suportar. A fraqueza dos fracos. Tem gente. Meu Deus. Eu vou falar. É de galho em galho. Vamos parar com isso. Vamos. Vamos. Igreja. Igreja é lugar de pecadores buscando arrependimento. Não seja aquela pessoa que vai desviar a pessoa. O que a gente vê, né? É uma briga. Meu Deus do céu. É um apontando o pecado do outro. Não. Nós estamos constantemente buscando arrependimento. Tem gente que acha que a igreja é dela, é dela. Quantas vezes eu já vi. Quando vem alguma pessoa do mundo suja, pecado, chega na porta da igreja. Aí o pessoal olha assim. Tem gente que olha assim. Vai ficar aqui? Aqui no grupo? A pessoa já se sente, sabe? Seja aquela pessoa que abraça. Está todo sujo, né? Está. Eu vou falar. Nas drogas. Tem gente que não quer nem acertar o caminho. O caminho porque sabe que vai ser julgado. Sabe que as pessoas vão passar na cara. Ei. Você foi chamado. Sabe para que foi? Você foi chamado para fazer a diferença. Você já quer uma pessoa que abraça. Abraça. Não faça excepção de pessoas. Sabe por quê? O Senhor não faz excepção de filhos, não. Estou me arrependendo aqui. O Senhor não faz excepção de filhos. Ele deu o que ele tinha de melhor. De melhor. Para provar que ele te ama. Que me ama. E ele não fez excepção de filho. De filho, não. Venha do jeito que está. Oh, aleluia. Mas tem pessoas que ao invés de abraçar. De abraçar. Religião é essa. Amor pelo próximo. Não seja religioso. Seja imitador de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para salvar quem estava perdido. Veio para salvar a prostituta, o drogado. Veio para salvar os pecadores mesmo. Mas tem que se achar tão santo. Que fecha a porta na cara. Que não dá valor. Que não abraça as pessoas por uma atitude errada. Uma decisão errada que ela fez na vida. Mas essas lovelas que estão aqui. Que o Pai me confiou. Não vai agir dessa forma. Se você agiu porque não foi instruída. A partir de hoje. A palavra de Deus entra no teu coração e te liberta. Você vai ser aquela pessoa. Que vai somar para o reino de Deus. Você vai ser aquela pessoa que vai juntar. O meu Jesus veio para salvar quem estava perdido. Quem pagou o preço. Por esse pecador aí. Oh, aleluia. Por essa pessoa que está no presídio. Essa pessoa que está nas drogas. Na prostituição. Essa pessoa que está, sabe? No erro. Quem pagou o preço de sangue. Para purificar os pecados. Foi Jesus. Ele tem perdão para você. Que se desviou. Para você que até hoje estava no pecado. Ele tem perdão para você. Que deixou a sua família, a sua casa. Basta cair sim e se colocar no caminho. E eu quero profetizar. Você vai encontrar um pai na fé. Uma mãe na fé. Que vai te abraçar. Você vai encontrar. É. Orar do açúdio. Quem ama verdadeiramente. Perdoa. Abraça. Abraça. E não abraça a pessoa pelo que ela tem, sabe? Porque tem muito amor aí que é interesseiro. Amor interesseiro. Amor interesseiro é da amante. Que só queria quando tinha dinheiro. O amor verdadeiro é do pai. Que abraçou. Quando ele não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Olha aqui para mim, meu filho, minha filha. Se você perdeu tudo aí. O que você acha que eu estou fazendo aqui? O que você tem para dar para o pai? O pai já deu o que ele tinha de melhor para você. Ele quer mudar a sua vida. Então não deixe o inimigo dizer a tua atenção. Você não caiu nesse vício de paraquedas, não. Oh, aleluia. Faz uma festa. Só existe festa no céu quando o pecador se arrepende. Eita, vai ter festa no céu. Sabe por quê? Porque tem filhos que se perderam dentro de casa. Que a partir de hoje está fechando a porta da legalidade da casa de Satanás. Está bloqueando o contatinho. A partir de hoje eu estou me purificando. Sabe por quê? Porque Deus me chamou para pregar. Para louvar. É, na basúria. Deus não te chamou. Sabe para quê? Eu vou falar. Para estar trazendo gripe para a igreja. Porque tem gente que já está com resfriado. Resfriado espiritual. Meu Deus do céu. Cadê a igreja que ora com fervor? Sabe por quê? Porque o inimigo apagou aquela chama. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa chama, essa chama que ardia no teu coração vai ser acesa novamente. O Espírito Santo de Deus vai te tomar, vai te usar como era antes. E eu quero profetizar que vai ser assim como Jó foi restituído duas vezes mais. Se levantou das cinzas e do pó. Oh, aleluia. Glória a Deus. Traga depressa. O outro irmão não gostou nada. Tem gente que não vai gostar. Não vai gostar. Por quê? Estão fazendo uma festa para isso aí. Por que estão fazendo uma festa para isso aí? Oh, aleluia. O pai falou com ele. Com aquele filho que queria, queria ter. Queria ter. Uma festa daquela. Tem gente que vai se incomodar com a festa que Deus vai fazer você festejar aí. Vai se incomodar. Diz meu filho, você tem tudo aqui. Tudo que é meu é teu. Mas foi necessário fazer isso. Necessário fazer isso. Sabe por quê? Porque esse meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Onde é que está você? Onde é que está você? Onde é que está você? Onde é que está você que estava perdido e foi encontrado hoje pelos céus? Não. Eu sigo um Deus que marca encontro na terra. Oh, aleluia. Ele marca encontro na terra. Onde é que está você que o Senhor está te achando hoje. Está te achando hoje. E Ele te convida a entrar no caminho. E Ele te convida a cair em si. A decisão é tua. Eu não quero estar aí com a tua aliança quebrada. Não. O Senhor não tem nada para mim nos escondido. Não. Não. A partir de hoje eu estou tomando uma decisão. Eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para a presença do meu Deus. Oh, aleluia. Hoje eu vou me consertar. Está entendendo? Oh, aleluia. Hoje. Hoje. Eu vou vestir as vestes espirituais que Deus tem para a minha vida. Você acha que Deus quer? Você faltando todo o culto de Santa Ceia? Quer? Por quê? Analisou na sua consciência. O Pai não trouxe você aqui para passar na tua cara. Mas é que é necessário. É necessário Ele te honrar publicamente. E para te honrar publicamente você tem que tomar decisões. Se afastar de tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. O que não é de Deus para a minha vida. Tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Porque sem mim você não pode chegar a lugar nenhum. Te diz o Senhor. Sem Jesus você não chega a lugar nenhum. É necessário primeiro você se afastar daquilo que te afasta de Jesus. Para você receber honras no céu. Do céu diretamente aqui na terra. Eu posso dobrar os meus joelhos agora e orar por você. Orar por sua família. Orar por sua vida espiritual. Orar pela sua vida financeira. Talvez chegou aqui com a vida financeira quebrada. Quebrada. Pois é. O inimigo te deu golpes aí. Porque teve brechas. E é tempo de fechar as brechas. Talvez foi na tua vida espiritual. Você louvava, você pregava. Hoje você está caído. Talvez você está perdendo até dentro da igreja. Aí fica, né? A pessoa perde dentro da igreja e critica todo mundo. Quando o pastor nenhum pega uma brasa e coloca no coração de ninguém. Somos nós que buscamos a presença de Deus. Mas para a gente buscar a presença de Deus. Nós temos que nos purificar. Nós temos que reconhecer. Nós somos fadas de pecadores. E outra coisa. Não é esse negócio não, viu? Todo dia pede perdão. Mas todo dia cai no mesmo erro. É raro, mano. Permanecer no erro. É burrice. Deixa eu dobrar os meus joelhos em nome do Senhor Jesus. Vou orar o Salmo 70. Para que Deus apresse. Apresse. E venha julgar a tua causa. Coloque o nome de alguém. Que se desviou dos caminhos do Senhor. Coloca o nome de alguém. Que a Penina levou. Que está com a Jezabel lá. Coloque aí, aleluia. Se é na tua vida sentimental, financeira. Que legalidade foi essa? Que brecha foi essa? Que te trouxe, aleluia, prejuízos. Você crê no poder da oração? Jesus hoje veio te buscar. Jesus hoje veio te visitar. Rua, aleluia. Ora assim comigo. Livrai-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Seja humilhados e frustrados. Os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados. Os que desejam a minha ruína. Retrocedam desgraça. Os que zombam de mim. Mas, egozije-se e alegre-se em ti. Todos os que buscam e digam. Os que amam a tua salvação. Como Deus é grande. Quanto a mim sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro. O meu libertador. Senhor, não te demore. Pai, eu quero apresentar aqui, Deus. Essas pessoas que estão reconhecendo as suas fraquezas. Os seus pecados. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Aceita, Deus. De volta. Esse filho, essa filha. Que está analisando a sua consciência. Que está confessando pra ti, Senhor. Que errou, que pecou. E que não quer mais, Senhor. Viver no lamaçal do pecado. Que hoje aconteça. Festa no céu. E que o Senhor tire. Tire cada pessoa. Tira, meu Pai. Tira a família. Tira a empresa. Tira, meu Pai. Tira essa pessoa da lama, Senhor. Tira dos vícios. Ó, meu Pai. Espírito Santo de Deus. Espírito Divino. Convença do pecado, do erro. Dê força pra essa pessoa jogar hoje. Jogar hoje aquilo que não te agrada. Pai, que alianças venham a ser restauradas. Famílias. Vidas, meu Pai. Estejam no altar. Na mesa. Na mesa da comunhão. Ó, Deus querido. E se alguma coisa foi feita, Pai. Para separar. Para virar a cabeça. Eu me humilho aqui, Senhor. E eu peço a unção. Que despedaça o jugo. E desprenda. E arranque. E traga. E tire, meu Pai. E tire os teus filhos agora. Da garra do inimigo. Eu me humilho. E peço que o teu nome venha a ser exaltado. Aqui tem várias pessoas. Deus com aliança na mão. Eu não tenho poder. Mas o Senhor tem poder, Senhor. O Senhor tem poder para agora alcançar vidas. Então alcança agora todo o poderoso com o teu poder. Alcança agora com a tua unção poderosa. Meu Deus, entra com libertação. Meu Deus, entra quebrando as amarras. Pai querido, Pai amado, vai destruindo tudo que foi feito. Se alguma coisa foi feita, Deus. Que o Senhor venha destruir através dessa oração. Estamos aqui intercedendo, Senhor. Intercedendo por lares, por família, por pessoas que estão perdidas. Ó, Pai querido, Pai amado. Alá e Astúria. Com a cabeça virada. Ó, Deus querido, Deus amado. Eu sei, meu Pai, que eu não estou aqui em vão. E se o Senhor permitiu que eu entrasse no dia de hoje. Para orar pelo teu povo. É porque o Senhor vai agir. É porque o Senhor vai trabalhar. Ó, Deus, é tu que tem acesso ao coração do homem e da mulher. Eu apresento este nome agora. Esta pessoa agora que está fria. Está fria, Pai, na tua presença. Meu Deus, tem uma frieza no relacionamento. O relacionamento ia tudo bem. De repente, a cabeça da pessoa virou. Ela não liga mais para essa pessoa. Senhor, Alá e Astúria. Tem alguém que está chorando aqui porque foi esquecida, abandonada, traída, machucada. Mas está orando, Deus. Está intercedendo, ó, Pai. E eu oro juntamente com ela. Para que o Senhor venha quebrar. Para que o Senhor venha destruir. Para que o Senhor venha trazer, reconectar e lançar por terra. Toda obra do inimigo. Aqui está a água, Senhor. Eu vou colocar. Essa aliança, nesse cálice de água. Para que o Senhor venha transformar. Essas lágrimas em alegria. Assim como o Senhor transformou a água em vinho. O Senhor vai transformar. Esse choro. Porque perdeu. Em alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega a aliança que está na sua mão aí. Pega a aliança. Eu não sei por qual motivo o Espírito Santo Deus te traz aqui. Mas eu acredito que você tem fé. E você acredita. Você acredita no poder da oração. Coloca a aliança na mão e feche ela. Feche ela. Eu convido as obreiras aqui a orar comigo em nome de Jesus. Feche. Feche. Aleluia. Esse propósito foi marcado pelos céus. E você não chegou aqui em vão. Pai querido, Pai Mar. Estamos aqui em um só propósito, Senhor. E foi para isso que o Senhor veio, Jesus. Para destruir as obras das trevas. Aqui estão essas pessoas. Que foram selecionadas por Ti, Senhor. Por Ti. Eu apresento este nome. Eu apresento o Pai. Eu apresento cada pessoa agora. Que está agora com a aliança em suas mãos. Esta também, Deus. Que não está com a aliança. Mas está com algum objeto. Meu Deus. Ará, Vosso Filho. Tu estava esperando, ó Pai. Com a aliança. Para honrar. O inimigo tirou a aliança do dedo. Tirou a honra dessa pessoa. Tirou pessoas da vida dela. Mas em nome de Jesus Cristo. O Senhor entra para despedaçar o jugo agora. Alguém vai cair na real. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Pega esse aqui. Em nome de Jesus Cristo. Pega do Salmo 91. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Eu ordeno agora. Está aí? Olha lá dentro. Isso está lá. Está ali na caixinha. Pega do Salmo 91. Eu quero a aliança do Salmo 93, 91. Toma essa para você. Em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui em três. Com três alianças. Eu ordeno agora. O mal estava agindo. Contra este casamento. Contra esta vida. Contra esta união. Tudo o que foi feito. Todo o trabalho de amarração. Todo o mal. Vai ser quebrado hoje. Satanás. Arruma toda a trabalhagem agora. Arruma. Arruma. Larga esse nome agora. Saia do caminho desta pessoa. Você perde as forças. Era você que estava acertando mente. Virando cabeça de pessoas. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Larga essa vida. Larga essa pessoa. Larga essa pessoa. Saia. Saia com essa penina. Saia agora. Vai sair com essas influências malignas. Com essas amizades que você colocou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te repreendo. E ordeno agora. Saia do caminho dessas pessoas. Meu Deus. Eu peço um anjo com a espada desembanhada. Para ir agora. No lugar. Onde o nome de cada pessoa foi colocado. Foi colocado. Foi colocado. Meu Pai. Num monte de linha. Para amarrar. Muitos nós. Vai quebrando todos os nós. Vai quebrando todas as velas. Todos os embaraços. Meu Deus. Tudo o que foi feito com cachaça. Com fotografia. Tudo o que foi feito com pó de pimba. Com laço vermelho. Fita vermelha. O que foi feito com perfume. O que foi feito com flores. Foi feito. Foi feito com frutas. Bandeja de fruta. Foram dadas a seres malignos. O que foi feito. Vai ser desfeito hoje. É no sangue de Jesus Cristo que nós cromamos. É no sangue de Jesus Cristo. O inimigo agora. Agora grita. Vá sair. Agora sai. Toda maldição vai ser quebrada. Toda palavra dita. Proferida. Escrita. Toda maldição enviada. Cai por terra agora. Contra Israel não vale encantamento. Todo encantamento cai por terra. A pessoa errada. Que estava na vida dessa pessoa. E desviando ela do teu caminho Senhor. Ela sai agora. Ela sai agora. A influência maligna sai. O mal sai. Sai do coração. Sai da mente. Sai da visão. É você que tem cegado a visão dessa pessoa maligna. É você que está colocando frieza. Vai sair. Vai sair. Arruma bagagem agora. Arruma bagagem agora. Você conhece a minha voz. Você conhece a minha voz. E sai porque Deus me trouxe aqui. Sai porque Deus me trouxe aqui. Está acabando. Acabou. A tua casinha acabou. 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 Saia. Sai com o seu contatinho. Saia. Saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Manda fogo agora. Manda fogo agora. Manda fogo agora. Para destruir. Para destruir. Para cancelar. Para cancelar. Em nome de Jesus Cristo. Iria ter divórcio. Mas não vai ter. E se teve divórcio. E a pessoa pensa na vida da outra pessoa. Vai casar em nome do Senhor Jesus Cristo. Novamente. Tudo que foi enviado. Foi mandado. É cancelado hoje. Essa pessoa está no caminho tortuoso. Que você está aviando a cabeça. A partir de hoje. Você sai do caminho dela. Sai do caminho dela. Todo ser maligno. Todo ser maligno. Eu digo um. Eu digo dois. Eu digo três. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Sai. 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 Eu declaro pela fé e profetizo. Quebra de maldição. De amarras. Eu declaro pela fé. E profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Soltura. Em nome de Jesus Cristo. Quem estava com a cabeça virada. Agora cai em si. Eu declaro pela fé e profetizo. Volta. Revira a volta. Reconciliação. Eu declaro pela fé e profetizo. A perda agora do inimigo. Nessas vidas. Eu declaro pela fé e profetizo. O vício caindo por terra. Feitiço caindo por terra. O mal caindo por terra hoje. Da mente. Do olhar. Do ouvir. Tudo aquilo que sujava. A mente dessa pessoa. As veste. Cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo. Tenta abrir a mão aí. Tenta abrir a mão aí. Todo mundo abriu a mão? Tenta abrir a mão aí. Quem não abriu a mão. Fala aqui. Fala aqui. Teve gente que sentiu estremecer já aqui. Aleluia. Deixa o copo com água aí. Tá bom? Aleluia. Essa água vai ser diferente. Quem não conseguiu abrir a mão. Fala aí pra gente. O número, Thaisy. O número. O número. O número é 82. 05. 05. 05. Vem aqui. 82 é o prefixo. 82 é o prefixo. 9. 9. 82. 82. 05. 05. 78. 78. 57. 57. Marcou aí? Marcou aí, né? Ó. Tira a foto. Manda pra mim. Aquele moço foi lavado. E ele ganhou vestes novas. E ele ganhou um anel no dedo. E ele ganhou uma festa. Tá bom? Deus falou com você, não falou? Pai, consiga esse copo com água. E que bebê receba purificação. No corpo, na alma, no coração. Foi a consciência pesada. Tudo que tava deixando a consciência dessa pessoa pesada. Caia por terra. Todo pecado. Que foi cometido. No falar. No ouvir. No olhar. Caia por terra. Toda sujeira. Todo mundíssimo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Consiga esse copo com água. E entrega pra cada um deles, Senhor. Porque eles não podem... Porque o dinheiro não pode comprar. Mas o Espírito Santo pode dar. Mais. O sono tranquilo. Consciência tranquila. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Beba da consagrada, mas deixa o restante. Ó. Ó. 24 horas. Tá? Só vai tirar amanhã, 10 horas. Aliança. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda sujeira. Todo mal. Agora. saia em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus toma conta e nos dá a resposta desse ato profético. Que o Senhor venha apolir, que o Senhor venha ajudar a eliminar todo o mal da vida de cada pessoa que me ouve nesse exato momento. Acreditamos, Senhor, no Teu depressa. Depressa, Deus. Traga manéu no vinho. Traga vestes novas. E também, Deus, traga um ovelho gordo. Que o Senhor também venha promover uma festa. Que aconteça a festa no céu e festa também na terra e novos Senhor Jesus Cristo. Quem quer se reconciliar com o noivo? Tem alguma noiva aqui? Quem quer se reconciliar com o noivo? Se você é desviado do caminho do Senhor, coloca assim. Porque a Bíblia diz que tudo que é ligado aqui na terra e é ligado no céu. Quando a gente confessa, a gente não pode ter vergonha. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui de Jesus. Senhor, eu estou voltando para casa. Me receba de volta. tá bom? Se você nunca aceitou Jesus, quer aceitar Jesus, então, coloca assim, Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Se você quer confessar Jesus, então repita essas palavras comigo. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Não faça isso se você não está decidido a sair da lama, tá bom? Só faça isso se você... Deus falou com você e você está sabendo que isso não é vida para você. E você quer Jesus não de aparência, tá entendendo? Você quer entregar o teu coração limpo, lavado. Você quer mudar de vida, você está cansado dessa vida. E você sabe que só pode mudar a Jesus. Mas Jesus não pode investir enquanto o teu altar estiver sujo, enquanto o templo estiver sujo. O Espírito Santo de Deus quer habitar em você. É necessário buscar o reino de Deus e a sua justiça para que Deus venha acrescentar. Tem muita gente que fica assim. Meu Deus, eu estou me arrepiando ainda. Tem muita gente que se... Por que Deus não está fazendo na minha vida? Por que você não está buscando o reino de Deus? Busca o reino de Deus. Quando a gente busca o reino de Deus, ainda que as bênçãos não alcancem, mas a gente tem paz. Paz para esperar. Deus tem pressa em que você entre no caminho. Você fique na posição. Amém? Onde é que está a primeira pessoa que vai declarar o seu amor para Jesus confessando? Confessando. Oh, aleluia. Te aceito, Jesus. Eu quero Jesus. Eu estou voltando para Jesus. Aleluia. Eu quero Jesus. Estou voltando para casa. Eu quero orar por você que está voltando para casa. Eu não sei onde é que você está. No hospital, no presídio. Eu não sei. Para Jesus você tem valor, viu? Oh, o que Jesus vai fazer? Dá um banho de misericórdia. O Espírito Santo vai te ajudar. Você vai sair daí em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei onde você está, mas as ovelhas aqui, aquelas que têm a visão no céu, vai ajudar essa live a chegar em presídios, em hospitais. Você vai enviar essa live aqui para aquela pessoa perdida mesmo, aquela pessoa que está precisando. Está precisando de Jesus na vida, porque só Jesus pode mudar. Só Jesus é quem pode, sabe, promover uma festa. Ele pode investir no projeto falido, aquela pessoa que ninguém, que ninguém dá nada. Amém? Você vai enviar. As pessoas precisam de quê? Precisam de Jesus. Porque se eu tiver Jesus na minha vida, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Quando eu busco o reino de Deus, as demais coisas, o Senhor acrescenta na minha vida. Amém? Muitas pessoas aceitam Jesus. Repita assim, coloca a mão no seu coração. Repita assim comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Eu hoje declaro que sou teu filho e confesso o Senhor hoje como o meu único e suficiente Salvador. Aleluia, glória a Deus. Abre os braços no nome de Jesus. Ó, imagina o pai, o pai sorrindo para você agora. Meu filho está lá. Está lá dizendo que eu sou o único e só fui ser salvador dele. Aleluia, glória a Deus. Aí imagina, fecha os olhos. Receba um abraço do Espírito Santo que intercedeu por você. Receba um abraço da sua mãe espiritual que está aqui. Receba um abraço da sua mãe que está intercedendo por você. Um abraço da esposa que está orando pelo marido ou do marido que está orando pela esposa. Receba um abraço de paz. Feche os olhos porque você vai sentir. você vai sentir. Abraça aí o Espírito Santo de Deus. Receba paz. Você é amado, você é precioso, preciosa. Para o pai você tem valor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Tá bom? Eu creio que a gente vai se encontrar aí. E eu não vou te encontrar mais na situação que você estava. Sabe por quê? Porque o pai vai mudar a situação. Porque o pai, aleluia, glória a Deus. Coisa mais linda. Porque o pai vai devolver o seu sorriso, vai devolver a tua dignidade. Quando eu coloco o Deus em primeiro lugar na minha vida, as demais coisas, ele acrescenta. Quando eu me coloco na posição, o pai já vem logo com roupa nova, já vem com anel no dedo, o pai já vem logo com uma festa para mim. E é isso que vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Vai ter festa, vai ter presente, vai ter renovação de voto, vai ter, aleluia, honras do céu na sua vida, na sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, ó o beijo, lido. Vai divulgar no Instagram? Vai? Mas é claro que vai. Cadê, cadê a aliança? Me dá aí. Ó, vai divulgar, vai divulgar essa live aí no Instagram. Vai, pessoa linda. Ó. Tô toda suave aqui. Ó. Tira o print aí. Muitas pessoas vão voltar para casa. Aleluia. Aleluia. Divulga lá, tá bom? É na Palma Gomes Oficial com dois N's e manda essa live para onde o Espírito Santo está mandando você enviar. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Que o seu, que as suas redes sociais sejam para glorificar o nome do Senhor também, muito bom? As minhas redes sociais é para glorificar o nome do Senhor Jesus. E é para isso que nós estamos aqui. Para fazer o bem sem olhar a quem, né? E as pessoas estão precisando de Jesus. Sono reparador. Um abraço. Amo vocês até amanhã, sete da manhã, aqui nesse canal. Oração da proteção divina e a palavra do dia. Não esqueça de Jesus. Deus abençoe a todos. E aguarda aí. Vai ter gente aí que vai voltar, viu? Vai cair em si e você vai se alegrar. E você vai saber. Não é que o Espírito Santo trabalhou naquele coração? Eita, vai ser uma alegria, né? Você vai receber aquele abraço. Não é? Você está tendo saudade aí. Deus não desistiu, não. Deus abençoe, queridos. Paz.